Fala Geeks, tranquilos? E o assunto de hoje vai pegar fogo, a gente vai falar da série Sandman. Eu trouxe uma bancada de especialistas, metade vieram dos quadrinhos, né? Os caras respiram Sandman, conhecem tudo de Sandman e quando viu a série o cabelo caiu. O cabelo caiu, a adaptação foi ruim, não trouxe ali a essência dos personagens, muitas adaptações, muitas concessões. Por outro lado, eu trouxe a outra metade que não leu os quadrinhos, assistiu a série ali na cara e da coragem, eu sou um deles, e tá defendendo a série por trazer algo totalmente diferente, algo totalmente novo que eu nunca tinha visto, né? Eu não li os quadrinhos e lembrando que os quadrinhos, se você vai comparar hoje, é cerca de dois mil reais, então não é acessível. Então o fato de eu ter visto a série me trouxe o interesse de ir para os quadrinhos. Então é muito legal essa questão de acessibilidade. Então eu trouxe esse embate, é uma série que foi gravada com a consultoria do criador original, e também traz essa história de, é o cara que é o deus dos sonhos, aí tem a realidade que é essa aqui que é o despertar, aí tem o desespero, aí tem o pesadelo, enfim, tem muitos conceitos, muitas discussões, que não são aquelas séries arroz com feijão que a gente tá acostumado. Então eu trouxe essa bancada de especialistas, isso já vale o seu like, já vale soco no sininho, eu vou te dar um vídeo onde você vai decidir, né? Se você prefere investir o seu tempo assistindo, ou se não vale a pena você quer ir para outra série. Lembrando que eu não estou nos meus estúdios, poderia ser até, né? Eu estou em Ilha Bela e parei tudo para trazer esse vídeo para você. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Essa semana aí brilhou bastante, né? Na Netflix, e aqui a gente tem ideias controvérsias aqui, né? Então, eu vou dar o pontapé inicial e vou passar para o lado negativo, né? Vou passar, dessa vez vamos começar com a impressão negativa, para depois a gente... Eu estou aqui mais para o pesadelo. Estou escuro, estou mais no pesadelo. Tá, olha só. Agora a gente tem aqui uma estreia da semana da Netflix, que assim, gerou muito debate, né? Que é Sandman. Eu pessoalmente não conhecia a obra, eu já tinha ouvido falar, queria ter lido a obra, porém... A garganta machucando um pouquinho. Porém, eu não tive nenhum contato e a série me surpreendeu demais. Eu achei grandiosa. Eu achei uma série, assim, com uma dimensão boa. E eu gostei muito, porque o pessoal fala, tem... Fala por aí, ah, lacração, isso e aquilo. Eu gostei... Eu sei os personagens que mudaram, a etnia, a sexualidade do personagem. E eu achei muito interessante que não afetou. Quando você tem um bom roteiro, esse tipo de coisa, ele não afeta em momento algum. E eu achei a série muito bem construída. Não achei episódios com barriga, né? Episódios para encher linguiça. E achei a série muito bem construída. Os atores muito bem trabalhados. Os personagens com profundidade. Porém, eu acho isso. Mas, trazendo uma opinião contrária, a gente tem aqui o nosso amigo Renan, né, Renan? O que é que você acha aí da série? Nossa, eu vou ser considerado o chato nesse episódio aqui, né? Porque... É o do contra, né? É, eu já estou acostumado, né? Eu sou o famoso fã de Mob, como todo mundo fala. É o famoso wrestle do Omelete. Eu sou perturbado, de verdade. Então, vamos aqui continuar. Olha, Sandman, pra mim, é a melhor obra de quadrinhos de todos os tempos, junto com Morte. Mas as duas estão lado a lado pra mim, e isso nenhuma superou até hoje. Quando você tem uma obra que você pode trazer tudo de imaterial, psicológico, espiritual, sabe, sobrenatural, você consegue dosar tudo de uma certa maneira. Você pensa, e se um dia isso for pra live action, não vai ser desse jeito. E é exatamente isso. Apesar de ter o Neil Gaiman supervisionando o projeto, eu consigo ser bem criterioso de não ser uma pessoa chata de comparar com os quadrinhos, Sandman não consigo. Sandman, Watchmen, Barton são quesitos que eu levo muito a ferro e fogo, tirando o final lá do Watchmen, mas isso não vem ao caso agora. Mas Sandman é um personagem que marcou tanto nos quadrinhos, que foi uma época que eu conheci e absorvi muita coisa de diferentes religiões, diferentes culturas, que eu acho que pra mim não precisava ter um live action. É aquelas famosas obras que você não tem como adaptar em visual o que você já está vendo espiritualmente e lendo mentalmente quando você está lendo uma obra. Você absorve e cada um tem sua interpretação. Pra mim essa foi a visão do diretor e dos produtores, não foi a visão que eu queria do Sandman especificamente. Não dizendo que a série é péssima, horrível, não é disso. Mas não é o Sandman que eu iria ver. O Morseville que eu queria ver é diferente, toda a estética é diferente. Não é nem porque o pessoal com certeza vai me criticar, falando que não é nem por ser uma Constantine mulher, não é porque o Lucifer ser a Brain do Game of Thrones, é porque não é aquilo que eu gostaria de ver sobre Sandman. Pra mim, a melhor coisa que vocês quiserem de ver de Sandman é ter uma animação bem curta da DC, que eu vou até procurar e linkar pro pessoal que está completinho aqui no YouTube, que é o DC Short Movie da Morte, da Irmã do Sandman. É um curta tão simples, que consegue absorver tanto da sintonia do Sandman como um todo, e dá de 10 a 0 facilmente nessa série, ao meu ver. Mas eu quero saber, pra não ficar sendo só o chato, eu quero saber o que vocês acham aí. Bem, eu não li os quadrinhos, né, então com certeza vou ser menos crítico, mas assim, fazendo uma análise, primeiro a gente vê que botaram dinheiro na parada, né, é bem feita ali, você vê os efeitos especiais e tudo mais, você vê quando a série é grandiosa e quando não é na questão técnica da coisa, né. Eu acho que nunca quem lê os quadrinhos vai conseguir gostar de uma, tipo assim, 100% de uma série, é sempre assim. O cara que viu anime de cavaleiro não gosta, o cara que viu, enfim, outros animes, quem é Star Wars também não gosta, sempre tem esse problema, né. Só que eu vejo que é uma, tipo assim, pro negócio continuar existindo, você ganha dinheiro, digamos assim, né. Então eles precisam popularizar pra grande massa. E com muitas críticas que eu tenho à Netflix, mas pelo menos eles são corajosos, né, porque os cara traz He-Man, traz Castelvânia, traz Sandman, traz, enfim, algumas eles acertam mais, outras eles acertam menos, mas eu acho que pra popularizar, eu, por exemplo, não conhecia, né, aí pesquisei, porque é o nosso trabalho e fui ver. Eu gostei porque não li o quadrinho, talvez se eu leia esse quadrinho eu gostasse menos, mas eu acredito que é sempre, é, sempre é válido trazer, lógico que algumas poderia ser anime e não live action, né, já popularizaria, mas eu gostei de terem trazido, porque senão eu não conheceria, né, então esse é um testemunho pra quem não leu os quadrinhos. Ah, e parabéns DC, né, pelo menos. Você, Gustavo, o que você achou aí dessa obra? Cara, eu adorei essa obra, primeiro porque ela é uma obra que abre portas pra quem não conhece, tanto é que vocês estão dando os relatos aí, e a minha esposa sempre desdenhou para Sandman e ela simplesmente ficou brava porque a gente não terminou Sandman e ela queria terminar de assistir, então é uma série muito convidativa, isso é um ponto positivo, porque ela é uma série muito densa, com muitos elementos, com um universo próprio, então tem muita coisa pra se tratar, mas ainda assim ela é uma série muito bem, muito bem programada para as novas, as pessoas que estão entrando nesse universo de Sandman, um ponto positivo. Segundo ponto, ela é muito bonita, o que a gente não pode falar aqui é que a série não é bonita, a gente vê o sonhar, o sonhar, se você olha nos quadrinhos, você fala, cara, é o sonhar que... Não, visualmente está muito bonita mesmo. É o sonhar que está nos quadrinhos, eu gostei muito do ator do Morpheus, eu tinha preocupação sobre esse ator, está muito bom, mas muito bom, me convenceu muito bastante. Tem, assim, algumas adaptações, né, as motivações do Roderick Bordiz, né, porque ele queria mortalidade, ele não, em encontrar, rever o filho morto, né, que é aquela seita do começo do... Mas assim, são coisas poucas, né, porque a gente tem que entender que são mitos diferentes e ela demanda algumas adaptações. Conta a morte, morte no quadrinho, na parda, essa tem uma etnia diferente, não tem problema, mano, né, o importante é que você não deturpa a obra, né, até mesmo porque o New Game, como bem o Renan disse, estava supervisionando. Mas assim, é uma obra, foi pra mim, na minha opinião, muito bem adaptada, ela faz jus aos quadrinhos, que realmente é um dos quadrinhos mais importantes, foi lançado em 1988, mas até hoje ela é tida como um dos quadrinhos mais importantes que revolucionaram os quadrinhos. assim, então assim, eu acho que fez um bom papel. Aliás, a série da Netflix fez uma boa datação. Não, vai passar pro Dono, mas concordo, meu pai vendo, cara, meu pai, né, então tipo, é acessível e me dá vontade de ler os quadrinhos agora, talvez aí eu não goste menos da série, mas deu vontade de ler os quadrinhos. Concordo, concordo com o Rodrigo, até porque eu vendo a série, eu já fui na Amazon, já fui pesquisar, e o compilado, né, de todas as histórias, se eu não me engano, das 74, né, dos 74. 75? 75. Eu, cara, tava mil e poucos reais, eu vou ter que colecionar. Se você comprar o box da Panini, que é o livrão, sai 3 mil reais, tá doido? Tá mais caro. Caramba. É, mas é porque tá caro, mas era cem reais cada uma, dá pra você fechar a coleção mais a, a, o livro da morte, se você pegar por sequência. E do Pesadeu também. É. Bem, então. Tá, tá muito caro. Ela até me deu um acesso pra galera, né, que não ia ter dinheiro pra comprar, né. É verdade. E assim, cara, realmente, é como vocês falaram, eu não teria acesso nenhum à série, eu tô, eu tô, assim, adiando essa leitura há muito tempo. E ela agora já me deu uma ideia, sabe, de um quadro no meu canal, né, que é, não sei se chama de um box, né, que é ficar comprando, quando eu tiver dinheiro, as, é, as versões assim, um pouco mais. Faz um box e já faz uma análise, né. Isso, já faz uma análise. Faz outra coisa que eu fiz com esses dois aqui, ó. E eu tô pensando em pegar o, as grandes obras, né, que falaram que são três grandes obras, que é o Sandman, né, o Watchmen, que eu já li, mas eu li na internet, eu queria ter mesmo a HQ, e o Maus, né, dos nazistas, que são representados entre ratos e gatos, né. Gatos, é. E eu, como professor de história, já deveria ter lido isso há muito tempo e tem que tomar vergonha na cara. É, porque mostra 35 reais. E é legal que é uma pegada diferente, a gente tá acostumado com super-herói e tudo mais, né, é pegar a questão de, né, é sonho, é pesadelo, é desespero, tipo, são coisas, mexe muito com outros planos psicológicos, com que você acredita que é sonho ou não, né, o que é pesadelo ou não, e tudo mais. Eu tinha obra de Maus. São propostas diferentes, né, que tiram a gente do arroz com feijão que a gente tá buscando. Verdade. Ô, Donis, eu tinha Maus, mas eu troquei por uma obra do Neil Gaiman, né, tia? Cara, o Coraline. Mas o Neil Gaiman, eu, 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 pessoalmente sou um grande fã da obra, eu tenho vários livros ali na minha biblioteca do Neil Gaiman. Eu tava acompanhando a série dele, American Gods, que foi cancelado, uma tristeza, porque foi uma, tava sendo uma série interessante. interessante, ele é um excelente escritor, e a minha parte de mitologia ali tem uns três ou quatro livros dele. Então, um cara que sabe trabalhar essas histórias fantasiosas, cara. Acho que é riquíssimo. E, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, final, pra gente coroar o Sandman, pra ver aí, pra vocês, analisando a obra da Netflix, que nota vocês dariam? Eu vou falar a minha primeiro, que eu já dei em um vídeo, que vai sair amanhã, provavelmente. Eu dei oito e meio pra série. Rodrigo. Eu não gosto de dar dez, né, porque tudo que é bom dá pra, dá pra melhorar. Eu sei que a minha nota vai ser mais alta, porque eu não li os quadrinhos, mas eu acredito que, pelo menos, um oito, botando que a média é cinco, né, acredito que um sete e meio oito, por ter me surpreendido pra caramba, por não ser algo que eu tô acostumado a assistir, né, provocar algumas reflexões, aí, tipo assim, coisas que, se eu olho pro lado e não presto atenção, eu preciso voltar e ver de novo, e, enfim, eu daria um sete e meio oito. Boa. Renan. Polêmicas. Vamos levar aqui, a minha nota é seis e meio. Muito por causa do quadrinho. Passou na prova, pelo menos. É, se a média for seis, passa na prova, até ali ele até tira o chapéu. Passou. E você, Gustavão, eu acho que vai ser a média mais alta aí, hein? Pois, pode ser, pode ter certeza, nove. Aí, eu sabia. Gustavo é um cara otimista, nunca dê dez, nunca dê dez. Agora, quem é bom de conta aí, faz a somatória pra ver quanto deu a média de todo mundo. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas também. Eu sou de humanas também. Pronto. É, um sete e meio, né, assim, uma margem de sete, sete e meio.